Televisão, para um ator, é o que tem de mais difícil para fazer. Não deixa de ser nós todos, lá nas cavernas, algumas pessoas contando uma história para nós à beira da fogueira. Eu não acho que a arte deva ser utilitária. A grande função da arte é criar crises. A frase, infelizmente, é do Humberto Mungo. Eu estudei História na URBS entre 78 e 83. Além de dar aula de História por alguns anos, eu fui ser ator, diretor de cinema, roteirista, ator de teatro, de televisão e é o que eu faço até hoje. Meu nome é Werner Schoenemann. A coisa mais determinante na minha vida, como indivíduo racional, foi ter feito História, ter apreendido a metodologia de História. é como eu compreendo as coisas até hoje. E mais, eu acho que essa forma de pensar, de compreender, de observar, de analisar, ela é mais completa do que outras que estão à disposição por aí. Eu digo isso sem, não para dizer que eu tenho uma visão, sei lá, diferenciada, mas eu me sinto privilegiado por ter feito História e ter conseguido treinar essa maneira de pensar, de ver, de analisar, de recuar nas conclusões, sabe? antes de concluir, dar uma recuadinha, de sacar que, às vezes, a gente tudo leva a crer que, porém, na verdade, tem mais vontade nossa de que algum resultado, quer dizer, os fatos signifiquem isso, mais vontade nossa do que os fatos mesmos estamos dizendo. Então, o meu período aqui na URGS foi, na verdade, como se eu tivesse, olha, vou dizer um negócio que é bem, que não é pieguice, não, foi uma espécie de renascimento. Porque eu vinha muito, claro que as minhas influências anteriores, dos 15, 16 anos, quando eu comecei a entrar na contracultura e no movimento, no movimento não, no pensamento existencialista, principalmente francês, que estava compondo a minha cabeça com 16 anos, mas a história entrou para dar uma dimensão nisso e me tornar um cidadão talvez mais pronto para ser justo. E é difícil a gente falar isso sem ficar falando bem de si mesmo, né? E lá a minha mãe dizia que isso é meio feio, mas é que na verdade é isso. Eu acho que a maneira como eu entendo o mundo, a maneira como eu me ensino nele, as coisas que eu faço e as opções que eu tomo tem a ver com o que eu aprendi aqui, na minha experiência, não necessariamente o que eu aprendi só, na minha experiência como universitário, como estudante de história. E eu vou deixar um negócio que daqui a pouco alguém vai lá fazer uma pesquisa, que é o que tem que fazer mesmo. eu comecei a lecionar a história no segundo ano do curso, e comecei a lecionar, e quando eu estava no quarto ano do curso, eu comecei a fazer cinema e teatro ao mesmo tempo, lecionando em Novo Hamburgo, dava 32 horas por semanais, estudava em Viamão, fazia cinema e teatro, foi uma loucura e tal, e acabei não completando todas as cadenas. se você olhar lá o encerramento, não tem meu nome lá, porque faltam justamente as cadeiras da pedagogia e uma cadeira de história do Brasil. ensinar acaba sendo um grande processo de aprendizado, né, e com uma coisa muito interessante, que isso era uma coisa nova pra mim, claro, e eu tinha 21 anos quando comecei a lecionar, é que tu tem que depurar uma porção de agentes complicadores do ensino pra chegar numa criança de 12, de 13, meus alunos tinham de 12 a 17 anos, tá. Todos esses anos eu dava história. Então você tem que trabalhar, sei lá, você tem que trabalhar o início da agricultura com crianças de 12 anos de idade, é um processo complicado, você tem que tirar tudo aquilo que são informações pedantes, extremamente intelectualizadas, que exigem que a pessoa tenha conhecimento prévio, por uma coisa que é quase só o nó do tronco, sabe, só aquele nozinho ali que nós temos, e isso tem que fazer sentido pra aquela pessoinha. Minha grande decepção foi a primazia da disciplina imposta. O que está acima de tudo, de qualquer coisa dentro de uma escola, é a disciplina. Se você abalar a disciplina, não importa quanto conteúdo você tem, você tá fora, você é descontado o ponto, é impedido de entrar em sala de aula pra fazer um teste, ou até de ter a aula, porque tem 10 minutos de... E isso é uma coisa imposta, você tá pegando crianças... Uma coisa é você dizer pra um adulto de 25 anos de idade, olha aqui ó cara, 15 minutos não né? Não pode chegar atrasado, você dá uma, dá duas, dá três e tal, daqui a pouco vai ter algum tipo de represália. Evidente que disciplina é importante. E talvez uma das coisas que mais fosse importante lecionar, seria lecionar a disciplina. pra pessoa ir compreendendo ao longo do seu... do final da infância ali, 9, 10, 11, 12, o quanto é importante você ter disciplina e o quanto isso te liberta. Renato Russo já falou disso né? Disciplina é liberdade. O quanto a disciplina liberta a gente. Só que isso não é feito dessa forma, isso é simplesmente imposto. Disciplina é uma coisa assim, obediência cega, cega a quem for adulto, quem for maior, quem for professor que tiver um cargo, obediência cega e cumprimento de normas e de horários também cegos. Eu acho sempre com punições exageradamente grandes que não se encontram aqui. Se você não tiver essa disciplina absurda, que é meio do século 19, nas escolas, uma sala vai atrapalhar a outra. Tem alunos demais nas salas de aula. Tem tudo pra otimizar o prédio, pra que ele possa dar dois turnos, ou três turnos no mesmo prédio, pra três turnos de aula. Os professores se enlouquecendo dando aula em três, quatro escolas, andando pela cidade pra dar aula, pra ganhar um pingo de dinheiro, sabe? Eu acho que o professor tem que ganhar o mesmo salário de juiz. Eu acho que o professor tem que ganhar o mesmo que um juiz. todo juiz teve professores e nem todo professor vai ter juiz na vida. Eu gosto muito de arte, em geral. Eu gosto muito de artes plásticas. Eu gosto muito de poesia. E essas duas que eu citei, fotografia também, elas trazem um tipo de ponte ou nos abrem algumas pequenas portas, às vezes só uma fresta, pra que a gente espie pra dentro de algo que a gente não sabe quem é. A arte, às vezes, nos dá uma fresta pra gente olhar pra dentro de penhascos e penumbras e sombras e sons tenebrosos. Às vezes ela nos dá uma fresta pra olhar pra uma coisa de uma luminosidade e de uma clareza muito impressionante. Eu acho que isso é a arte que faz. A arte mistifica coisas que nós só conseguimos trabalhar mistificando. porque elas não são explicáveis. Elas não são... Talvez não sejam explicáveis ainda, mas então elas não são explicáveis ainda. Mas elas são arrebatadoras. E eu sentia esse arrebatamento um pouco no início, sei lá, eu tinha 16, 17 anos, eu sentia uma coisa... Eu olhava pra alguns quadros e eu dizia assim, cara, mas por que que esse quadro é diferente daquele quadro? Aquele quadro não fala nada, nunca. Posso olhar pra ele um ano que nunca... E esse aqui eu passo de canto e ele... Assim como um poema. Às vezes eu li um poema e tal, tudo certo no lugar e tal, poemas de protesto, poemas engajados e tal. E depois você lê um quadrinho do Mário Quintana e você diz, mas por que que esse quadrinho... Por quê? Minha questão era o porquê. Uma parte da minha razão de entrar em história foi justamente por causa dos porquês. Eu queria saber os porquês. Mas aí eu comecei a perceber... Isso se dá de forma muito intuitiva, né? Quando tem 16, 17 anos. Eu comecei a perceber que eu tinha que fazer arte. Que era lá que estava essa coisa. Que essa coisa me mobilizava, como não mobilizava os outros. Eu disse... Já reparou naquele quadro? Ele disse... Igual àquele. Não, não. Aquele lá não é nada. E esse aqui... E essa igualdade igual àquele me fez entender que eu tinha que ficar aqui. E tentar ou fazer isso ou ter um pouquinho mais de conhecimento para entender isso. E isso me fascina até hoje. Ou seja, eu ainda estou sentado na frente desse quadro tentando entender ele. E eu espero nunca encontrar a resposta. Eu, na verdade, comecei a fazer atletismo. Né? Corredor e tal. Fazia corrida de fundo. Fazia corrida de... quatro por quatrocentos. Oitocentos. Oitocentos. Mil e quinhentos. E aí eu tive um problema no joelho. Sempre que alguém tem problema físico, nasce um escritor. Então eu fiquei... E eu fui lá trabalhar com música. Cantar, tocar, aprender instrumentos, coral e essas coisas assim. E comecei a fazer teatro. E quando eu comecei a fazer teatro, eu percebi que era uma coisa... Opa! É por aí. E assim que eu percebi que era por aí, eu sabia... Eu quero fazer cinema. Isso era um desejo um pouco estapafúrdio no Rio Grande do Sul. Porque não havia cinema aqui. Não tinha cinema. Não tinha nem curso de cinema. Tinha uma cadeira de cinema aqui na URGS, no curso de jornalismo, onde basicamente se discutia sobre filme e sobre jornalismo. Não tinha esse espaço. Mas tudo bem, né? O cara quer. O cara quer fazer teatro. Comecei a fazer teatro. Escrevi peças. E logo que eu cheguei em Porto Alegre e comecei a ter parceiros com o mesmo desejo de fazer cinema, a gente tratou de inventar um cinema para ser feito. Na verdade, um grupo de seis, sete pessoas criou o cinema para que eles mesmos pudessem trabalhar nisso. Quando eu comecei a fazer cinema, no meu primeiro filme, eu fiz uma ponta num filme chamado Deu pra Tinha de 70, uma pequena participação. Foi quando a gente começou a... Se você olhar o cartaz do Deu pra Tinha de 70, que é o primeiro filme grande, na verdade, desse grupo que eu falei há pouco, né? Nelson, Gebazes, Giba, eu, Elinho e mais um, sei lá, duas ou três pessoas que agora vou esquecer o nome. Mas, no cartaz, não tem elenco o nome das pessoas. Tem assim, Grupo Vende-se Sonhos, Grupo Faltou o João. Eu era do Grupo Faltou o João. Nossa, aí, de repente, eu tinha achado o meu grupo, o grupo que queria fazer cinema. Então, o filme seguinte, eu escrevi uma história para o Nelson dirigir. E, olha, bem em cima, nós estávamos, acho que duas semanas antes de começar a filmar, ainda se filmava na época, o Nelson resolveu ir para o Rio de Janeiro. E aí, eu e o Giba resolvemos fazer os filmes assim. Eu não fazia a mínima ideia de como se fazia um filme. O Giba também não. Nem o Nelson, aliás. Então, a gente não tinha problemas com isso e eu fiz o Coisa na Roda, que é um filme muito bacana, ainda gosto muito dele. Ele é tecnicamente bastante tosco, assim, mas o assunto, a maneira como conta a história é muito legal. Bom, aí resolvi me dedicar. É porque eram histórias que eu escrevia. Eu comecei a escrever roteiros e filmar. Eu fiz três longas ali naquele período que eu dirigi. e fui protagonista de um filme do Gerbasi, O Inverno, que esse filme foi importante para nós todos e para mim. Para nós porque ele foi o primeiro filme com um cuidado estético, assim, a decupagem, luz, enquadramento e tal. Esse filme foi o primeiro filme que esse grupo começou a trabalhar isso melhor. Eu sempre vou dizer nós. Foi dirigido pelo Gerbasi, mas aquilo era uma confraria. e pela primeira vez tinha um personagem do início ao fim do filme e era sobre ele a história. Isso foi um trabalho, para mim, inédito. Eu tinha feito uma ponta num filme e estava fazendo, a gente chama de personagem título, eu estava fazendo um personagem título. E eu continuei fazendo cinema, mas aí em publicidade. Aí comecei a fazer assistência de direção, comecei a dirigir comerciais também. E foi o que eu fiz durante alguns anos. Onde eu percebi como era importante a minha experiência como ator para falar com a pessoa na frente da câmara. E as pessoas, assim, digamos, o mercado, que eles chamam de mercado publicitário, também percebeu que quando eu dirigia, as pessoas na frente da câmara saiam melhor. Isso começou a se perceber assim, olha só, esse cara é bom. Crianças, que era um problema de dirigir criança, dirigir bicho, até bicho. É melhor você ter sido ator para dizer para um cachorro como é que ele deve fazer. A gente sabe, sendo ator, a gente sabe como que é o processo de aprender o que o cara quer. Entende? Então eu sei que quando eu tenho ele ali na minha frente, e eu preciso que ele faça uma coisa, eu sei que ele tem uma porta de acesso interna. Em algum lugar eu tenho que dizer a palavra certa para ele. E eu vou catando esse lugar, se eu não conhecê-lo ainda, eu vou catando. A gente vai conversando, a gente vai batendo papo e tal, vai vendo como é que ele reage e você vai catando. Então isso que normalmente os diretores têm muita dificuldade de fazer. Mesmo assim, eu falo aí com um ator. Os diretores têm muita dificuldade de fazer. Que daí fica mais fácil se nós desse lado da câmara descobrimos o que o diretor quer, do que ele entender como é que eu posso pedir isso para o cara. Quando eu estou fazendo o Neto, no filme Neto Perto de Sua Alma, eu vivo algo que um outro ator, se fizesse, puder fazer muito melhor que eu. mas ele não vai viver o que eu vivi porque eu tenho toda a carga de historiador, de saber, de não sei o que. Até porque eu fui estudar antes. Na casa das sete mulheres isso foi muito forte. Porque aí às vezes o cara dizia assim, tá, mas eu não podia fazer não sei o que. Nessa época não era assim. Não funcionava dessa forma. Nessa época tem assim, assim, assim. Nessa época tu não dá piscadinha. Nessa época, sabe, sei lá, não teria um exemplo para dar agora, mas tu tem um... Quando tu tem a dramaturgia, a dramaturgia sempre tem contexto. E esse contexto, claro que a gente faz o olhar de hoje para aquilo. Mas se tu puder ter o olhar de hoje, mesmo assim manter várias coisas do contexto original, desde que tu tenha informação dele. E essa informação seja crível, né? Porque a gente tem muita informação que não dá. Então, eu acabo vibrando. Que nem essa coisa do olhar, né? Eu acabo vibrando. Eu estive na estância do General Neto, a La Glória, em Itacoarembó, no Uruguai, para filmar um plano. Lá dentro é tudo ruínas. O celular de fora tá bacana. Porra, eu fiquei lá dentro, né? Peguei meu sanduíche e minha aguinha e fui lá para dentro e fiquei comendo e imaginando assim, daqui onde eu tô, de repente, essa janela ele olhava que nem eu. Não só ele, né? Todos os outros que moravam aqui, eles faziam assim, ouviam um barulho, viravam e viam o quê? Quando tu tá olhando essa janela, ouve um barulho, o que que tu vê quando tu te via? Sabe, eu fico imaginando essas coisas. O Bento já tinha menos referências plásticas, né? Na verdade, assim, se tu olhar os dois, o Neto e o Bento, que a gente tem de referência pictórica deles, os quadros deles, eu não sou nem um pouco parecido com nenhum deles, ainda mais com aquele cabelão, né? Um cabelão de príncipe valente, assim, pelo Pampa. Mas, tanto o Tabajara Ruas quanto o Jaimão Jardim achavam que essa coisa do cabelo era bom pra fazer esse herói. E nunca, nunca, alguém deu um pio sobre isso. O pessoal aqui no Rio Grande do Sul começou a encher o saco por causa da estrada, né? O cara saía de Pelotas, passava em Taimbezinho, depois chegava aqui em Porto Alegre e eu, um dia, numa entrevista, disse, pô, essa é a estrada velha. A estrada velha passava por Itaimbezinho. Porque, na verdade, não era por isso. Era só porque Itaimbezinho é bacana, é bonito, não tem por que fazer essa, essa verossimilhança. É ficção, ficção histórica, mas ficção que a gente tá fazendo. Mas nunca ninguém falou do, do Bento, do cabelo comprido, daquela costeleta que eu nunca usei. O General Neto, que tinha só um bigode. Naquela época, Milico já usava cabelo curto. Não usava coisa de taura. Mas ficou porque funcionou, porque tocou o imaginário. E aí tem uma coisa da mistificação. Isso eu quero... Eu vou deixar isso registrado aqui. Eu já tentei outras vezes, o pessoal não publica. Que é o seguinte, ó. Das atividades intelectuais humanas, a única que pode mistificar é a ficção, seja ela em artes plásticas, em poesia e tal, a ficção mistifica. Todas as outras, a história, a sociologia, o jornalismo, tudo, 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 não mistifica. A ficção mistifica. A ficção pega um personagem e transforma ele num mito. Isso não tira todos os aspectos negativos do personagem histórico. Apenas é superlativa os aspectos que são passíveis e se transformar em mito. Para um ator, o teatro é o que está mais, digamos, fácil, disponível. O teatro a gente vai ensaiar dois meses, às vezes a gente ensaia cinco meses. É realmente para fazer... Tem muito tempo para trabalhar. O cinema trabalha de uma forma, de uma minuciosidade exaustiva. Os detalhes, o foco, não sei o quê. Se eu quero mais profundo, mais fora de foco, atrás, menos. Que espécie de coisa que o impacto visual vai ter e assim por diante. A paleta. A paleta de cores é uma coisa que se discute muito em cinema e essa paleta vale até para a maquiagem. Televisão, para um ator, é o que tem de mais difícil para fazer. A televisão, ela é, pelo fato dela ter uma estrutura de grande produção, de minutos, digamos, por dia. Tem que produzir muitos minutos por dia. Se a gente, se a gente, se as pessoas, não só os atores, o resto também da equipe, não tomar cuidado, fica uma merda. Para ficar uma merda é facílimo. É só, é só, a gente trabalha muito mais tenso na televisão, porque assim, eu quero fazer um, eu quero fazer a cena muito legal e eu quero fazer de um jeito. E aí eu estou sentindo que não está ficando tão boa. Na verdade, o que tem que fazer é dizer uma palavra e não interromper. Porque se a cena chegar até o fim, é capaz de ser obrigado, todo mundo, ninguém quer, mas todo mundo é obrigado a aceitar essa cena, porque nós precisamos vencer o cronograma. Então, fazer televisão bem feito, que eu acho que muitas vezes se faz, se faz a Casa das Sete Mulheres, foi muito bem feito. Fazer televisão bem feito dá um trabalho que em cinema não dá. Eu fiz uma cena uma vez com a Fernanda Montenegro, ela era a minha mãe e eu era um vilão. E aí, então tá, a cena era, eu falava um negócio, ela dava um tapa no meu rosto e aí eu dizia um negócio assim, ah, eu sei que eu te debochava dela e ia embora e ela depois me mandava pastar. Era uma coisa assim. No ensaio, quando ela fez assim, né, só passou assim a mão no meu rosto e eu ofereci o outro lado. Aí aquilo é uma coisa de instinto de ator. Eu ofereci o outro lado e ela fez assim também. O diretor disse, boa, pode fazer, bota a câmera aqui, bota a câmera aqui, tá, 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 tá. Ok. Na hora de gravar, ela me deu um tapão, a mulher é forte, me deu um tapão e eu fiz com raiva assim, deu outra face e ela me veio com as costas da mão e eu dei de novo e virou uma coisa de tapa sem fim e o diretor ficou, agora, agora bota a câmera aqui, bota a câmera aqui, tá, tá. Chegou uma hora que ela disse assim, e eu já tava sangrando, eu sangrei aqui. Aí ela disse assim, gente, agora é o seguinte, ó, melhor que isso só se tiver três meses de ensaio. Então tem um ponto, um ponto em que a gente, no cinema também, tem um ponto em que a gente pode chegar ao máximo. Dali, pra mais do que isso, aí a gente vai ter que, talvez nem chegue com três meses de ensaio, mas os três meses de ensaio vão nos dar, sei lá, a confirmação de que nós estamos aqui, no ponto máximo. E é isso, não deixa de ser nós todos, lá nas cavernas, algumas pessoas contando uma história pra nós à beira da fogueira. Eu tenho em casa um quadro, um pequeno quadro, uma pintura de um pintor uruguaio, muito bacana, que é uma paisagenzinha, do dia nublado, que eu adoro. Eu venho por causa disso, porque era dia nublado. Eu adoro dias nublados. E esse quadro me fala muito, me fala muito mesmo. Ele não é assim, eu ficar contemplando, bacana, não. Ele está sempre me incomodando. Ele sempre me incomoda. Agora, eu acabei de trazer ele pra parte... Eu estava no Rio, do lado da porta que dá pros quartos. Agora, aqui no Porto Alegre, ele ainda não tem o lugar dele. Mas ele vai me incomodar. Isso é uma das funções da arte. Ali dentro tem uma coisa... Todas as vezes que eu parei pra pensar, eu não soube o que é, mas é a tal da fresta, essa que eu falei lá no início da conversa. Eu acho que tem momentos em que a arte é... Que é uma arte mais engajada, é grandiosa. E eu citaria os poemas de Mayakovsky, Neruda. Agora, o Neruda tem a arte engajada e o Neruda tem... Os poemas de amor do Neruda são sensacionais. E engajamento também é poema de amor, eu acho. Porque o amor também é uma coisa a se engajar. Eu não acho que a arte deva ser utilitária, sabe? Eu não gosto muito, por exemplo, quando faz assim... Vamos fazer um centro comunitário, vamos fazer uma escola de teatro que é pra tirar as crianças da rua. Essa não é a ideia de fazer teatro. Agora, essas crianças não estão optando por teatro. Nós estamos fazendo uma emergência de medida social pra tentar evitar alguns agravamentos de problema. Fazer teatro é outra história. É uma opção de vida do cara que é assim, né? O cara não precisa abrir uma pequena escola de medicina aqui pra tirar as crianças da rua e estudar pra ser médico. Né? Porque eles usam teatro assim como fazem esportes. coisas assim. Né? Então a gente pode usar isso como medida paliativa, educacional ou sociológica, ou sei lá como queiram chamar isso, mas não é arte. pode vir a fazer arte, mas não é assim que esse negócio funciona. Tem que vir de dentro das pessoas. Tem algumas pessoas, assim como tem algumas pessoas que jogam bem futebol, tem algumas pessoas que fazem bem o trabalho de atuação. Porque senão nós vamos ter um monte de representadores e não de intérpretes. uma coisa é representar, outra coisa é interpretar, atuar. Representar é uma coisa, é o que a gente vê por aí, assim, né? Esse tipo de coisa assim. Ah, o grupo da sexta série tá fazendo uma peça e tal, tu vê todo mundo representando e bem algumas coisas e tal, mas ainda não é interpretação. Eu acho que a arte, ela, a arte, a grande função da arte, a maior das funções da arte, que eu diria assim, aquela que sintetiza tudo, é criar crises e não solucioná-las. A fresta, aquela que eu falei do início, não vai se abrir mais e nós não vamos entender o que tem lá dentro. Essa é a crise. A frase, infelizmente, é do Humberto Eco. Eu vou contar essa história depois, tu usa se tu quiser. Porque houve, depois da última crise do petróleo, em 82, fizeram um grande congresso mundial de intelectuais e trabalhadores da cultura pra soluções, pra procurar soluções pra crise. Foi em Milão, o Humberto Eco era a grande estrela de Milão, foi ele que abriu. Ele subiu, pegou o púlpito, disse, a função da cultura e da arte não é propor soluções pra crise, é criá-las. Não é solucionar crises, é criá-las. E desceu e pautou o congresso, né? Termínio de Atenção Termínio de Atenção Termínio de Atenção Legenda Adriana Zanotto